Olá Brasil, tudo bem? Eu sou Alexi, eu sou francês e acabei de receber um vídeo do apresentador de televisão Nelson Rubens que foi expulso de uma padaria aqui no Brasil e eu vou reagindo a esse vídeo rapidinho Bom, vocês vão entender por que agora, vamos ver o vídeo Então vamos lá, Nelson Rubens, um apresentador que eu não conhecia Bom, eu não tinha TV, mas conheço alguns apresentadores da televisão brasileira, mas esse nunca tinha ouvido falar Então ele foi expulso, então vamos ver o que ele falou Tá, 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 achei engraçado Alguém tá filmando com o celular, reconheceu ele? Bom, dá pra ver que no Brasil mesmo Opa, cachorro Ah, bom, vamos ver porque ele falou uma coisa aqui, o que ele falou Na França pode Na França pode O cara tá com o cachorro e o cara da padaria parece que falou É, é, cachorro não pode aqui, padaria, é, fora Ele olhou pra cara Na França pode Alô, e por isso que eu quero fazer um reagindo Porque na França, ah, não, bom, então vamos lá Na França, as padarias não são assim Porque essa padaria, na verdade, é mais um supermercado que faz pão também e vende Padaria na França não tem coisa industrializada vendida lá, não Padaria na França é só padaria E todas as padarias na França, você não tem acesso direito É separado, tem um balcão inteiro, assim, que separa o cliente do cara Então eles tão atrás como se fosse um bar e que você nem tem acesso a eles como passar, entendeu? Então acontece que sim, pessoas podem entrar com o cachorro Porque, tipo, não tem ligação entre os produtos da padaria e você Tem uma vitrine, assim, que é alta, quase até essa altura de você Que vai lá até ela Então você não pode tocar em nada O cachorro tá aí embaixo Talvez ele pode botar o nariz contra a vitrine do negócio É como se fosse você na vitrine de fora da loja, entendeu? Pro cachorro seria isso Então pode ser que na padaria não fale nada que entre o cachorro Porque ele não tem direito Nem a gente, a gente não pode tocar em nada, entendeu? Só a mulher que trabalha lá, que pode pegar as coisas e tirar Então não tem muito de proibir de entrar com o cachorro Bom, por bom senso, muita gente não entra com o cachorro Agora padaria, assim, no Brasil Não, é claro, o cachorro pode mijar em cima dos produtos Bota o nariz, comer até Não, não dá, eu entendo que não dá Pra entrar com o cachorro na padaria, assim, é um supermercado Aliás, tem uma lei na França, que proibir os cachorros Entrar no supermercado, mercadinhos, todas essas coisas Na padaria é verdade que pode ser, só que é diferente Eu já vi em supermercado o cachorro, mas esses são uns minis cachorros Sabe que estão dentro da bolsa da mulher Isso eu já vi, muito pouco, mas eu já vi Agora isso não, isso não entra com o cachorro, assim, no supermercado Ah lá lá, na França pode E aí, entendeu? Cada lugar faz do seu jeito Cada lugar tem as suas leis, o seu jeito de fazer Se o padrão não quer, tipo, não tem que falar isso E aí, que se foda que outro país faz ou não faz Aqui não faz na minha padaria, entendeu? Aí ele fez um reagindo Ele reagindo, o que ele falou? Ah não, é um texto Eu falei da França para o cara Mas na verdade eu queria dizer em Genebra Genebra é na Suíça Bom, não sei, acho que a lei deve ser a mesma que na França Sobre cachorros lá Fui comer um fondue em um hotel chique na Suíça Lá tinha dois casais e um cachorro no pé da mesa Cachorro no restaurante? Nossa Nem me lembro ter visto isso acontecer Eu moro na Suíça também, em Lausanne, né? Do lado de Genebra Nem na França, nem na Suíça Na verdade, acho que em nenhum lugar do mundo Me lembro ter visto cachorro grande, assim Mesmo dele, um pequeno, mas não um mini cachorro, né? Um cachorro já de tamanho Nunca vi Nunca vi pessoas levar o cachorro dentro do restaurante Comendo com as pessoas Bom, sei lá, ele viu e falou Ah, mas lá pode Bom, enfim, era só para avisar vocês Não é bem assim Não, na França, nem em Genebra Dá para entrar nesse tipo de padaria supermercado com cachorro, não, gente Tá bom? Então olha só para falar isso Então, gente, me segui no Instagram Alexi, ora Brasil E também se inscreve no canal E faz meu curso online de francês Porque você tem que falar francês que vai ser legal Você vai ver Opa, la tour é felle Então, voilà, c'est fini Merci beaucoup e au revoir Bisous E aí E aí E aí E aí E aí E aí